Saudade que não vai embora Insiste em ficar comigo É o meu partilho Foi o meu castigo Por não te entender Hoje estaria em meus braços Se eu tivesse aceitado Tudo do seu jeito Te guardar do dentro Do meu coração O que o homem já não inventou A máquina do tempo me levou De volta ao passado Quando estavas ao meu lado Pra te amar e sorrir outra vez Você levou a minha liberdade Minha felicidade Levou o meu sorriso Levou os meus sentidos E só me deixou aqui Todos esses sentimentos E os meus pensamentos E só me lembro De todos os momentos Ele diz como hoje Alô, alô, Edvaldo Bastos O meu homem já não inventou A máquina do tempo me levou De volta ao passado De volta ao passado Quando estavas ao meu lado Pra te amar e sorrir outra vez Você levou a minha liberdade Você levou a minha liberdade Minha felicidade Devou o meu sorriso Levou os meus sentidos E só me deixou aqui De todos esses sentimentos De todos esses sentimentos E os meus pensamentos E só me lembro De todos os momentos Felizes com você Com você Com você Com você